Olá! Galera, eu tô meio embasbacado. O vídeo de hoje é literalmente o motivo pro Quartas de Hora existir, tá ligado? É exatamente a situação que me fez criar esse quadro. Eu assisti um filme... Eu tava de boa trabalhando aqui, falei, vou botar um filme merda pra passar. Um filme bem merda pra passar, só pra assistir assim enquanto faço outra coisa. Ele era bom. Eu gostei. Eu parei meu trabalho e fiquei assistindo filme. As Aventuras de Alceu e Dentinho. Eu nunca gostei... Pra quem não conhece, Alceu e Dentinho são um desenho americano produzido entre 59 e 64, que veio pro Brasil no começo dos anos 90. É um alce e um esquilo voador. E eles brigam, lutam com Boris e Natasha, dois agentes da União Soviética da Potsylvânia, completamente diferente de uma relação à Guerra Fria. E, cara, o filme foi um fracasso de bilheteria estupendo, assim. Ele... Ele... gerou... O lucro dele nos cinemas foi, tipo, metade do que ele custou pra ser feito. Não é um filme novo, é um filme de 2000, mas eu assistindo no Netflix e eu tô até agora embasbacado. Como esse filme foi divertido. Depois eu fui atrás de assistir, de assistir, de pesquisar porque esse filme flopou tão furiosamente e a conclusão que eu cheguei é que ele flopou porque ele não usa o humor... literalmente o humor boomer que o público original do desenho gostava. Afinal de contas, o desenho é de 59 a 64. As pessoas que assistiam são literalmente os baby boomers de 50... que estavam, sei lá, de 49 a 69, sei lá. E, ao mesmo tempo que ele não é boomer o suficiente, ele também não é tão infantil e agradável pras crianças que vão ver o filme. Mas pra galera que tem alma de velho e não tem saco pra filme infantil, pra galera que gosta de cinema, meu Deus do céu, pra galera que acompanha televisão norte-americana, cara, eu estou embasbacado com o quanto esse filme é divertido. As piadas, ao invés das piadas serem a respeito de... Eu vou comparar ele com o filme do Angry Birds. Eu assisti o filme de Angry Birds... Sei lá, eu estou numa de assistir desenho animado ruim. Ok? Isso é uma coisa que está passando a rola na minha vida. Eu assisti recentemente Angry Birds, o filme, eu assisti recentemente Os Pinguins de Madagascar, eu assisti... Qual foi o outro bem merda que eu assisti? Tá chovendo um bug e foi um que eu assisti achando que ia ser bem ruim e não é que ele é... Ah, monstros versus alienígenas, é. Que tipo, não é tão ruim, só... É chato. Não é que ele seja ruim, ele só tem nada de bom. Sabe? E aí, sempre nesses filmes é o mesmo tipo de piada infantil para pegar a criancinha de 6 a 10 anos que está no cinema, piada de peido, piada de... de gosma, piada de... Ah... Rock Bull Winkle não tem nada disso. As piadas em Rock Bull Winkle são trocadilhos, então assim, eu nem tentaria assistir esse filme dublado porque uma quantidade considerável das piadas são trocadilhos. e trocadilho traduzido é... Bom... Frequentemente não dá para traduzir trocadilho e simplesmente coloca o significado literal na dublagem e deixa como está. Eu não assisti o filme dublado, por favor, comente aqui embaixo se você tivesse tido Rock Bull Winkle ao seu identinho dublado e os trocadilhos continuarem hilários. Então, hilários quando trocadilhos podem ser. Mas as piadas são trocadilhos e são referências a cinema e piadas tipo, por exemplo, tem uma cena que o... o... o Alceu e o Dentinho vão para o... vão para a universidade que o Alceu estudou. E aí, lembra, o desenho foi de 59 a 64. E aí ele fala que, não, eu me formei nisso antes de começar. Eu me formei aqui na universidade antes de começar o desenho, mas, pô, tá tudo realista. Que, pô, que legal. Aí, dois... guri que estão andando com eles falam Ah, não, é, não, mas desde 64 que a universidade mudou e agora ela é live action, não é mais para desenho animado. Mas, nossa, vocês não sabiam disso? Aonde vocês estavam? Perguntando para o Alceu e o Dentinho. Aonde vocês estavam desde 64? Ah, pô, sabe como é? A gente estava em reprise, né? E aí, os dois personagens que estão falando com eles falam Nossa, relaxa, com a gente isso nunca vai acontecer. Quem são os dois personagens? Motherfuckin' Kina Nikkel, cujo programa na Nickelodeon tinha acabado um mês, sei lá, dias antes de sair, de estrear esse filme, e desde então eles só existem em reprise. ou, por exemplo, na hora que o policial vai prender a agente do FBI, é, sai daí, você está presa. Não, mas eu sou um agente do FBI. Quem é agente do FBI? Não, você não é agente Karen de jeito nenhum, porque eu falei com a agente Karen e ela tem um zotaque russo. Não, não, você precisa acreditar em mim, eu sou um agente do FBI. Aham, sei que você é um agente do FBI e eu sou o John Goodman. E o ator que faz esse policial de fato é o John Goodman. Então, é esse tipo de piada e referência, é humor autorreferencial e tirando sarro de, de, ah, o grande plano do vilão é lançar programas bem merda de televisão pra derreter o cérebro das pessoas e escravizá-las. E o próprio filme diz programas bem merda pra derreter o cérebro das pessoas. Ah, bom, completamente diferente da realidade. O filme faz piadas com o, o, a forma de produção, com a tecnologia da época, com a qualidade, ou falta de qualidade da computação gráfica, com a forma como os desenhos animados evoluíram nos, nos últimos 60 anos. Eu, eu, eu tô com dificuldade, eu estou sem palavras com o, o quão bom o filme é. Eu realmente, galera, eu dei play no filme achando que eu ia ver tipo Angry Birds, que tem um monte de piada de peito, de peido, um monte de piada de, nossa, tem uma cena de um sólido dos 10 minutos, que é tudo, uma grande desculpa, pra, ele tava mijando, é muito engraçado, porque ele faz xixi. E meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, isso, e era isso que eu esperava, era isso que eu esperava, eu achei que fosse ter uns, 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 esse tipo de humor, infantil, literalmente infantil, e, mas o que eu tive, foi, se a gente fez uma criança assistindo comigo, a criança ia odiar o filme, não tem, não tem humor infantil, não tem piada, pra pegar a criança, mesmo, sei lá, se for, se for uma pessoa mais nova, se for um adolescente, que não pega, um dos vilões, é o Robert De Niro, e aí uma hora, os, os outros vilões, andando falar com ele, pelo rádio, e aí, o Robert De Niro começa, you talking to me, you talking to me, there's no one else here, so you must be talking to me, e, honestamente, se você não tem, se você não pegou essa referência, é capaz, você provavelmente vai achar, a Rock Bull In, como um filme merda, porque, a quantidade de piadas, e referências, a cinema, a história do cinema, a forma como o cinema funciona, a forma como a indústria, do cinema anda, a forma como ela estava, na década de 2000, a, esse, esse é o, é a carne com batata, esse é o cerne central, do filme, o filme foi um fracasso, é, eu diria que ele saiu, antes do seu tempo, ora essa, em 2000, em 2000, eu não tinha o conhecimento de cinema, que eu tenho hoje, para assistir um filme assim, e, e, me deliciar tanto, com as, com as piadas, e referências, e autorreferências, eu nem gosto, de ir ao seu identinho, tá ligado, eu, eu assisti quando era criança, nos anos 90, não nos anos 60, seus, seus, puto, mas, eu assisti sem graça, eu achava zoado, eu achava, muito curto, muito, muito óbvio, muito, tá bom, caguei, eu nunca tive interesse em assistir, eu, eu fui assistir, eu, eu procurei, unicamente, por ser um filme que flopou, eu fui procurar crítica a respeito, e, MDB, todo mundo taca pedras nesse filme, fala como, um filme horroroso, e eu gostei, e não é que eu gostei pouco, eu gostei muito, e eu acredito, eu acredito de verdade, que, esse marketing errado, seja o que matou o filme, o filme não tem nada a ver com Alceu e Dentinho, Alceu e Dentinho, são um par de personagens desanimados, que são interessantes, para quem tem, 50, 60, 70 anos de idade, para essas pessoas, não tem nada a ver com Alceu e Dentinho, o filme não segue, a estrutura dos desenhos do Alceu e Dentinho, não tem o, ele mantém o tipo de humor, ele mantém o tipo de humor, mas as piadas em si, que, nos anos 60, eram referentes ao mundo dos anos 60, são referentes ao mundo dos anos 2000, quando o filme saiu, e aí, a galera mais velha, fica tipo, tá, não é a piada que eu esperava, não é o que eu queria, cadê a piada com Guerra Fria, cadê a piada de Mulher Bonita, cadê a piada de, que era o humor naquela época, tá ligado, e ao mesmo tempo, ele não tem o tipo de piada, que vai atrair o público infanto juvenil, para um filme baseado no desenho animado, e aí ele, ao seu identinho, meio que caiu, nesse buraco estranho, que, o público alvo, ele, ele mira em dois públicos alvos, um que é muito mais velho, e um que é muito mais novo, do que ele realmente deveria ter mirado, se você tem, assim, uns 30 e 40 anos, gosta de cinema, gosta de televisão, pega, vai pegar referência de série A dos anos 90, filmes dos anos 90 e, e atrás, eu forte, eu nunca pensei, que eu fosse dizer isso na minha vida, mas eu fortemente recomendo, As Aventuras de Alceu e Dentinho, completamente do nada, eu saí, eu saí besta do filme, eu quero assistir de novo, para dar, porque eu vou aqui de novo, é aquele humor, que é tão burro, que dá a volta na escala, e fica inteligente, tá ligado, uns trocadilhos, que metade deles são horríveis, e a outra metade é horrível, porém genial, umas piadas, que são óbvias, mas, que apesar de serem óbvias, ninguém nunca fez antes, umas pega, uns atores fantásticos, sendo subutilizados, nos papéis, muito, muito merdas, cara, como eu falei, Robert De Niro, é o chefe dos vilões, e o Jason Alexander, é outro dos vilões, o George Costanza, velho, no que mais você viu, o George Costanza trabalhando, eu sei que ele fez mais filmes, mas tipo, ele não fez mais quase nada, e a quantidade de, de participações especiais, de gente que apareceu, por uma cena assim, tipo que eu falei, do John Goodman, que ele entra em cena, só para fazer a piada, ah tá bom, se você é um agente do FBI, eu sou o John Goodman, e tipo, pô, quando eles são presos, e aí, e aí, a juíza fala, não, vocês estão sendo presos, por cinco casos, de direção irresponsável, duas suspeitas de homicídio, e quatro casos, de falar com a audiência, e aí, a personagem vira para a câmera, e tipo, e a juíza, desculpe, cinco casos, de falar com a audiência, porra, tu podia colocar, vandalismo de quarta parede, que funcionaria melhor ainda, é, aí você junta nisso, o fato de que, eu entrei com o mindset, de este filme vai ser uma merda, isso pode ter me surpreendido, isso pode ter me pego desprevenido, e ter me feito, achado o filme melhor, do que ele realmente é, às vezes acontece, expectativa importa, certo, é, então chegue nisso, eu cheguei, eu cheguei pensando, o filme vai ser uma bosta, não tem como esse filme ser bom, o filme é horrível, é sobre um desenho, é um filme, dito ruim, sobre um desenho, que eu não gosto, é impossível ele ser bom, e eu cheguei pensando nisso, a animação, a atuação, é meio merda, a atuação é meio merda, mas, o jeito como o filme brinca com a quarta parede, faz até isso ficar, engraçadinho, não vou dizer engraçado, não vou dizer que ele faz piada, bem boa com isso, mas, tem aquele charme, tá ligado, tem aquele charme de filme, o filme é literalmente, de 2000, tem aquele charme, de, dos filmes que, dessa época, em que a internet já existe, mas ela ainda não dominou o mundo, e que a tecnologia, está avançando, e as pessoas acreditam que ela vai avançar cada vez mais, mas, não realmente está lá, diabos, tem hora que o filme, o filme, fala que vai mandar os desenhos animados, pra aquele lugar bosta, onde, só vão os desenhos esquecidos, que ninguém se importa mais, a internet, porque, afinal de contas, se liga mano, é um filme, é a televisão dizendo, que no futuro, a internet vai ser um lugar, só pros troll, procurar os filmes, que ninguém mais gosta, porra, eu, isso é o tipo de coisa, que eu acho engraçado, sem que eles quisessem, tipo, acidentalmente engraçado, é bizarro, imaginar, que o cinema, teria a pachorra, de dizer, com todas as letras, que a internet, nunca vai dar em nada, é só um lugar, pros troll, ficar lá, falando de coisa, que ninguém se importa, não que não seja, mas não são só os troll, tá ligado, hoje em dia, o mundo está na internet, 20 anos atrás, isso nem existia, eu suponho, eu suponho, que a velha máxima, não julgue um livro pela capa, também se aplica a filmes, eu não quero repetir de novo, o quanto esse filme me pegou desprevenido, mas, cara, o quanto esse filme me pegou desprevenido, prova de, do quanto vale a pena, você ir atrás, de tentar assistir, filmes, que você sabe, que todo mundo sabe, que vão ser uma merda, e aí